O Supremo Tribunal Federal começou a discutir nesta quarta-feira se a homofobia e a transfobia passam a ser consideradas crimes. O julgamento ainda avalia se o Congresso Nacional se ausentou da responsabilidade de legislar sobre o tema. São duas ações que acusam o Congresso de ser omisso por ainda não ter editado lei que criminalize ataques e ofensas contra toda a população abrangida por essa sigla. Sigla, no entanto, também conhecida mais recentemente como LGBTT+, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexos. As ações defendem que, pela Constituição, ataques contra homossexuais e transexuais devem ser punidos da mesma maneira que crimes de racismo. A inclusão da criminalização específica de todas as formas de homofobia e transfobia, especialmente, mas não exclusivamente, das ofensas individuais e coletivas, dos homicídios, das agressões, ameaças e discriminações motivadas pela orientação sexual e ou identidade de gênero. Os argumentos dos autores, o Partido Popular Socialista e a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros foram apresentados pelo advogado. Eu queria destacar que hoje é um dia histórico também na Suprema Corte. Na linha da advocacia temos três advogados gays sustentando, eu entre eles, uma advogada lésbica e uma advogada transgênero. Então, é uma prerrogativa da cidadania das minorias sexuais e de gênero, a população LGBTI, a criminalização da opressão que sofre, pela verdadeira banalidade do mal homofóbico e transfóbico que nos assola. Já o advogado-geral da União argumentou que a população LGBT pode ser defendida pelas leis atuais. Os atentados contra a vida e o exercício das liberdades, sem qualquer distinção, devem ser punidos na forma da lei. Nesse sentido, todo e qualquer cidadão, indistintamente, merece a devida proteção na forma da lei. Os votos de cada ministro devem ser conhecidos só na quinta-feira, porque a sessão foi interrompida no fim da tarde, apesar da relevância do tema. Um relatório do Grupo Gay da Bahia aponta que um LGBT é morto de forma violenta a cada 19 horas. Os casos no país cresceram de 260 em 2010 para 445 em 2017, o que faz do Brasil o campeão mundial de crimes contra minorias sexuais. Durante a tarde, hashtags em apoio à criminalização da homofobia dominaram os termos mais mencionados na internet, demonstrando uma adesão popular muito maior a essa bandeira do que os poucos corajosos que a hastearam do lado de fora do Supremo.